Fala galera que acessa aqui o canal, tudo bem com vocês? Gente, vamos falar de uma Smart TV da LG de 32 polegadas. É custo-benefício galera, pra você que quer comprar uma Smart TV e economizar, né? Mas já tem uma de tela plana, tela fina, poucas bordas. É uma Smart TV bem legal pra isso. Inclusive ela tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo, o link tá aí na descrição. A gente sempre tenta achar aí os preços mais baratinhos do Brasil pra esses modelos, pra poder deixar os links de referência pra vocês aí na descrição. Quem quiser só acessar aí pra poder conferir, ver todos os detalhes, ver a ficha técnica, mais informações, né? Isso é muito bacana. E galera, se você já tiver esse modelo também de Smart TV ou se você adquirir a sua, lembra depois de voltar aqui no canal e conta pra gente o que você tá achando, né? Os pontos positivos, aquilo que você curtiu nela, aquilo que você não curtiu. Deixa tudo aqui nos comentários. Isso vai ser muito bacana e vocês vão ajudar também várias outras pessoas que acessam aqui o canal. Então aproveita pra deixar tudo aqui embaixo nos comentários, né? Ela é uma Smart TV de 32 polegadas, tem uma entrada HDMI. Então é legal que se você tiver TV a cabo, você pode conectar ali na entrada HDMI. Se você tiver um Playstation, seja um Playstation 3, 4 ou 5. Se você tiver o Xbox, né? Os antigos Xbox e os novos também é entrada HDMI. Então pode conectar. Ela tem uma entrada USB também, então se você tiver pendrive, né? Quiser tocar um vídeo do pendrive, foto, música, também dá pra utilizar. Também é uma porta de energia, né? A porta USB. Isso é super bacana. E ela é uma Smart TV, galera. Smart TV não, desculpa. Ela é TV, né? Se eu falei Smart TV, tá errado. Ela é TV. Ela é uma TV que você também tem conversor digital. Então isso acaba sendo muito bom porque você não precisa mais ter aquele sistema antigo de colocar anteninha, sabe? Que você sintonizava um canal e você mudava pra outro canal, a imagem tava horrível porque você tinha que dar preferência ali pra qual canal, né? De qual região tá mais perto de você, a antena ia chegar pra poder te mostrar na imagem. Então ela é uma TV que já vem com conversor digital. Pra você poder transformar, galera, a TV que não é Smart TV, como é esse modelo, ela não é Smart TV, ela é TV, né? Pra você poder transformar ela em uma semi-Smart TV, é só você comprar aquele Roku ou você pode comprar o Fire Stick da Amazon, onde vai ter todo o sistema operacional. É um aparelhinho pequenininho. Você conecta ali atrás da Smart TV, né? Na entrada HDMI e conecta esse aparelho na internet, no Wi-Fi e pronto. Você tem acesso a YouTube, tem acesso a Amazon Prime Video, se você tiver conta. Conta, cara, Globoplay, né? Tudo isso, se você tiver conta, você vai ter acesso. Então é muito tranquilo. Muitas pessoas que estavam trabalhando em escritório e vieram fazer home office, muitas pessoas ganharam monitores, né? E monitores que às vezes é 4K e tal. Então a galera transforma esses monitores em TV, né? Em Smart TV, tendo esses aparelhinhos que não custa muito e você já consegue ali ter todos os programas para poder estar passando aí na sua TV, né? Que não é Smart TV, você está transformando a sua TV em uma Smart TV. Porque a tradução da palavra Smart TV é TV inteligente. Então se você tiver um componente ali igual o Roku ou o Fire Stick da Amazon, cara, super tranquilo você coloca e aí conecta na Wi-Fi e tem acesso a todos esses aplicativos, né? Isso acaba sendo super bacana. Então aproveita para deixar o teu like, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, tá bom? Compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais com seus amigos aí. O link para conferir ela está na descrição. Quem quiser, é só acessar e dar uma conferida, beleza? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.